Música Oi gente, a dica de hoje é um banho de brilho feito com rena para renovar a cor e consequentemente o brilho dos nossos cabelos e ele pode ser feito com qualquer tonalidade que você desejar Música Aproveitando amigas, conto muito com seu like e se inscreva no canal ativando as notificações Música 3 colheres de máscara capilar eu estou usando a lama negra da escala mas pode usar qualquer uma de sua preferência Música Duas colheres de rena em creme eu estou usando a da Hairfly na cor vinho mas você pode usar a tonalidade que desejar Música Uma colher de azeite de oliva para deixar os fios mais nutridos Música 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 E esse foi o vídeo de hoje amigas Me diga aqui nos comentários o que acharam esse banho de brilho e não esqueçam de deixar muitos, muitos likes que vão voltar com mais dicas então se inscreva no canal você que ainda não é inscrito ative o sininho de notificações e até o próximo Música Música Música